Se acordou a você, essa é minha indagação Apareceu aí o namorado da Raluca Gente, desde quando o Raluca namora, velho? Fiquei sabendo dessa parada aí agora, desde quando? Que isso? Raluquite namorando, caraca Só que depois de um tempo ela vai estar fazendo a exposé dele, né? Que ele assediou ela, que ele não sei o que com ela Corajosa de namorar a Raluca, hein? Sabendo que também ela ilude pra caramba aí, nossa E o corno, o web corno O web corno ainda Faz negócio de poeminha, ainda passa vergonha O Iane, o Iane ficou zoando ele pra caramba lá no Twitter, tá ligado? O Iane tá zoando ele, cara O cara tem que ser muito bom mesmo Pra ficar do lado de um cara desse mesmo Sabendo de tudo que o Raluca fez Pra tá namorando Caraca, meu parceiro do céu Não deu um mês, não deu um mês Pro Raluca tá fazendo a exposé desse namorado aí Chamando ele de tóxico Chamando ele da parada toda aí Inventando um monte de parada Ué, o cara que lute aí depois O cara que quis se unir a uma merda dessa Eu li vários comentários assim No canal do Vini Que fez o vídeo aí do web corno No canal do Bitonics também, né? Quem diria? O Raluca namorando, né? Caraca, velho Vamos reagir aí ao vídeo do Bitonics De o Sonics Aparecendo na tela aí agora Tá ligado? E Bora pra esse vídeo aí Vamos ver os poemas Que o cara tá fazendo aí Pra defender a Raluca O web corno, né? Fazendo poeminha aí Poema tosco Vice Caralho, meu parceiro Ai Vamos ver aí o cara Passando vergonha Defendendo o Raluquichus Certamente Se vocês estão acompanhando a comunidade Vocês estão ligados Que a Raluca voltou Sim O caso da Raluca Conseguiu ganhar Destaque de novo Por conta de um sujeito Ou melhor Do namorado dela Sim Pra quem não sabe Raluca possui um namorado E nunca foi mostrado Fazendo diversas pessoas Duvidarem da existência dele Dizendo que ele existia Ou se ele não existia Porém Ele não só apareceu Como também resolveu Defender a Raluca E até mesmo Seus pronomes Isso depende de quanto tempo Ela tá com esse maluco aí Tinha que ver, né Não sabia nem Que ela tava namorando Como é que vão saber Quanto tempo que ela tava com ele Que ela pode já tá com ele Será que Não, acho que não tava com ele Desde aquelas épocas Tretas e nada não, velho Será que tá namorando agora? Ah, eu vou saber também Eu quero saber de Raluca De relacionamento de Raluca Eu quero saber da vida do Raluca Quem sou eu Pra ficar sabendo vida de Raluca Tá maluco? Vamos continuar aí, tá Uma novela mexicana Que já envolve processo Já envolve cadeia Já envolve absolutamente tudo Sabemos que todo mundo Que se envolveu com ela Ou se ferrou Ou foi chamado de assé Ou foi chamado disso De crime De isso e aquilo E afim Sua história A Raluca já tentou também Utilizar vários selos identitários Então, o que que foi? O GL se envolveu com Raluca Raluca acusou ele De várias paradas Lá na sede também A maioria é tudo assédio Que a Raluca acusa O Yane também Tá ligado? Todo mundo viu Que com o Yane Foi conceitual também Assim como o GL Porque ela rendeu pro GL Então não foi de nada Acusou também o GL Então, cara Acusou o Yane também Todo mundo viu Que ela que falou Ai, Yane Pega lá a camisinha Yane Que eu vou ficar aqui No quartinho Se esperando Porra E o Yane provou isso Então ela fez isso Com todo mundo Ou seja Não duvido nada Que com esse moleque aí Vai acabar fazendo também O moleque Parece ser lerdão aí Todo inocentezão Dando uma de apaixonadão Defendendo com as poeminhas O corninho, né Demonstrando todo o seu amor Caindo de cabeça Porra, Raluca Raluca vai ferrar ele também, cara Vai Daqui a pouco Vai estar lançando A exposta aí no canal, cara Eu não duvido nada Se ela fez com o Yane Com o GL Quem O que garante Que ela vai fazer Com esse palherma aí Também, né Tá ligado É um web corninho Yane resolveu Tocar lenha no ventilador E contar um pouco mais Sobre o atual Namorado de Ralu Ele comentou o seguinte Eu não sei o que é pior A Raluca Achar que vai escapar Dos crimes que cometeu Ou o web corninho Namorado dela Com os textinhos Cult Será que o web corninho Sabe do vídeo dele Se humilhando Aí a Georgia, né Foi e perguntou O que tá acontecendo E o Yane foi e respondeu O rapaz que Raluca chama de namorado Vou descrever aqui Pra vocês como ele é Tá aí com os textinhos Dele cult Como o Yane aí mesmo falou Defendendo ela aí Com garras e unhas É o meu amor Ela inocente Mas depois Ela vai acabar Humilhando ele, cara Vai acabar humilhando O Yane aí Gastando ele Web corninho Ai, velho Muito engraçado, gente Raluca Ai, não O Yane comentou Na postagem O rapaz Que a Raluca Chama de namorado Yane Não é namorado, Yane É namorade Você não está usando O pronome Correct O Yane Tem que ser O pronome Correto Senão Raluca fica Puto Entendeu Dezoito Dezoito Dezenove Anos White Igual Floco De neve Doze graus De miopia Em cada olho Ainda com Firmoses Virgem Escreve Poemas Novo Don Cash Morro Do século XXI Little Hacker Little Playbass E porno Duas vezes Não tem como Levar isso a sério, guys Deixa eu acrescentar Yane Little popcorn Little popcorn Yane Só faltou acrescentar isso Só faltou ser fã De mim Esse pipoquinho O que eu estou fazendo Aqui, cara? Ai, velho Doze graus de miopia Em cada olho Por isso que ele não vê As coisas que o Haluca fez, né, velho Virgem Ele está querendo Perder o cabaxinho Dele Com o Haluquito Mas o Haluquito Vai ficar lá Igual Yane Fica espelho Ele vai falar Amoxinho Amoxinho Pega lá Camisinhas Pega lá Amoxinho Ai Webcone Lá pegar Ai Seu Ofensador Se você Me assediou Aí vai na internet Ai, galerinha Ele me assediou Aqui, galerinha Eu estava na caminha Ela foi pegar Camisines E me assediou Para pegar Camisines Eu fiquei lá esperando Mas eu fui assedi a tines Ai, galerinha Ai, galerinha Esse daqui É o homem Nítico Bebe namorado Da Halu E esse tal Namorado Se chama Supostamente Kauan E possui um nome Complicado de dizer Mas é algo Como Sarnento Sarmento Algo assim E então Surgiu uma conta Aí, vocês estão vendo É um nome Complicado de se dizer Todo nome De corno É assim É complicado de dizer Mesmo O nome de corno Entendeu Então Ainda mais Webcorno Cara É ruim você ser Corno Você ser webcorno Tá mais além ainda É pior ainda Caralho Borracha Como que um cara Se sujeito é isso Tinha que ser um nerdão Mesmo, né Que supostamente Seria dele E ela colocou O seguinte Kauan Sarmento Mask É um homem Íntegro Do oposto De vocês Portos Neves E ratazanas De esgoto Ele Tem Integridade Ou seja O cara é o Pica dos Picas Depois disso O Yane ficou Respondendo Falando Uma Ele É um Homem Íntegro Diferente De vocês Ele É um Homem Íntegro Aí Um mês Depois Coisas Coisas Como Eu lembro Do dia Que a Haluca Ficou lendo Um textil Desse web Corno Dando risada Tá aqui O que ele escreveu Sobre o cara Disso Só que eu não Posso falar Aqui Porque é algo Que possivelmente Eu seria Desmonetizado Se eu falasse Ou seja É o cume Do ridículo Depois de tudo isso Até umas pessoas Chegaram O Yane Mesmo Mostrou A prova Mostrou A print Que o Britânico Não mostrou Se fosse eu Mostrava Se ferre Quando se fala Em trata de Haluca Eu mostro Assim Foda-se Mas assim O Yane Botou ali Estampado Mas o cara O cara Quer defender A entregidade Dele de corno O cara Quer ser corno Gente Tá na cara O Yane Falou Que o Haluca O poema dele Ele rindo Pro Yane Tá ligado Aqui ó Meu corno Onde este mexeu É o que eu falei Gente O Haluca Adora Acumular gados Ele gosta De gados Aos pés dele Gosta de ter gados Aqui ó Na mão dele Que ele possa Fazer o que quiser Com esses gados Entendeu Iludir Magoar Esses caras Continuam Lambendo as botas As bolas do Haluca As botas do Haluca Lambendo os pés Do Haluca O maior lambedor De bola do caramba Então Eu vou fazer o que O cara pede pra ser corno Vou fazer o que Nada Deixa o cara passar vergonha E ser corno Na internet Tá ligado E veio a seguir aí A galera avisando ele Avisando ele Olha aí E começaram a questionar A veracidade dos fatos E essa conta Voltou a usar O contexto De pronomes Pedindo pra falarem O nome certo No Haluca Teve até gente Que foi Comentou Falando Mano Sai dessa Cara Tu vai ser Um novo Tere Mano Você daqui a pouco Vai ser acusado De acer por ela Afinal Ela fez isso Com todo mundo O Ian avisa A galera avisa Agora Se o cara tá pedindo Pra ser corno Deixa o cara ser corno Você acha que O cara acha Que é orgulho Ele carregar o manto De cornice Deixa ele Pô Você assumiu corno Pra todo mundo Entendeu Haluca é tudo Menos puro Entendeu Haluca pode botar Tudo de ruim No mundo Aí o Haluca Mas purinho Que não é Santinho Que não é Pelo amor de Deus O cara pede Pra ser zoado Na internet O cara se assume Como Eu sou o namoradinho Eu vou defender Meu Haluquite Com poemas Eu sou fodão Vou questionar Todo mundo Que tá certo Eu sou foda Eu vou defender Quem defende O errado Se fode Entendeu Então é isso Gente O cara passou vergonha Tem que ser zoado Mesmo uma desgraça Dessa Não tem mais nada Que falar Que ser zoado mesmo Tem que ser zoado mesmo Só falou Que seja zoado mesmo O cara pede Pra ser zoado Na internet Até isso Gente Vou deixar esse vídeo Por aqui E até o próximo Falou Corninho